A distribuição gratuita de aparelhos medidores de glicose que não necessitam de sangue é o tema do projeto aprovado na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A proposta tem como público-alvo crianças com idade inferior a 12 anos que sejam portadoras de diabetes. O relator da matéria, deputado Valdir Cobalchini, apontou que o projeto tem como objetivo tornar mais agradável o cotidiano das crianças que convivem com essa doença. Seria substituição para que as crianças sentissem menos dor, menos sofrimento, aumente o controle e com isso também a saúde. Nós estamos preservando a saúde dessas crianças. Nós apresentamos um relatório ao projeto apresentado pelo deputado Vampiro, que agora vai a plenário. Nós temos absoluta certeza que a maioria dos deputados aprovarão. Durante a reunião também foi apresentado aos deputados o aparelho que pode ser utilizado para medir a glicose. Diabética há 29 anos, Patrícia Laureano expôs aos parlamentares como funciona a ferramenta. O sistema flash de monitoramento, ele permite que as mães consigam fazer a verificação da glicemia inúmeras vezes ao dia, sem que tirar a criança das brincadeiras ou ter que parar almoço ou acordar a criança à noite. Então ele possui uma certa tendência, você simplesmente passa o aparelhinho e ele mostra como está a glicose. Aqui do ladinho tem uma seta. Se essa seta estiver subindo, a mãe sabe que precisa aplicar insulina. Se a seta estiver descendo, a mãe sabe que precisa dar alimentos para essa criança. A permissão para que animais domésticos e de estimação possam realizar visitas hospitalares foi outro tema de projeto debatido pelo colegiado. O deputado Ismael dos Santos, responsável pela relatoria da proposta, destacou o impacto positivo que a presença dos pets tem no ambiente hospitalar. A legislação em si não basta. Nós temos um primeiro passo hoje aqui com a minha relatoria favorável e agora é preciso de todo um processo de regulamentação. No que diz respeito, a programação do acesso desses animais, a sanidade desses animais, as condições clínicas do próprio paciente. A comissão também aprovou outros projetos de lei. Entre eles, o que dispõe sobre a realização do exame de troponina cardíaca em pacientes que apresentarem sintomas de infarto agudo do miocárdio ao serem atendidos nas unidades de pronto atendimento do Estado. Também recebeu aval dos deputados a iniciativa que autoriza a comercialização de produtos de conveniência em farmácias, a que obriga o secretário de Estado da Saúde a apresentar o relatório das atividades dos hospitais públicos a cada quadrimestre e o projeto que institui no âmbito estadual o dia da prematuridade.